emissoras do rádio. Palavra de especialista, oferecimento, Iuri Veículos, o seu próximo carro está aqui. Olá, bom dia amigos ouvintes do programa Interação da noventa e oito, Alex Santos, bom dia, João Fernandes, prazer conversar com vocês. É explicar sobre previsão do tempo, é um pouquinho complexo porque exige a análise de várias variáveis metrológicas. A metrologia estuda o comportamento dessas variáveis, temperatura, chuva, vento, pressão, umidade relativa do ar, no âmbito da atmosfera. O comportamento delas define como será o tempo, se você vai ter muito calor, se você vai ter umidade alta, se você vai ter formação de chuvas. Então a metrologia hoje avançou muito em relação ao que era no passado. No passado eram analisados observações que eram plotadas em cartas metrológicas e em cima dessas cartas metrológicas se observava onde tinha formação de baixa pressão, que favorece a formação de chuvas, qual que era a velocidade do vento. Então era muito rústico a previsão. Hoje todo esse trabalho é feito de forma automática. A própria Empane tem uma rede de estações que faz esse monitoramento e a gente analisa essas variáveis já em forma de cartas, em forma de figuras e a gente consegue transferir para as pessoas o comportamento do tempo. Então a gente analisa através de imagens satélites como é que estão se desenvolvendo os sistemas metrológicos que atuam aqui no Nordeste. Então é preciso conhecer o clima, saber quais os sistemas metrológicos que atuam em determinada época do ano para você poder adaptar as suas previsões. Então não basta só você saber sobre o sistema, saber sobre o comportamento das variáveis, agora você tem que conhecer a natureza da região, o período que chove, porque chove e como chove. Então tudo isso aí é resultado de uma experiência ao longo do tempo que o homem foi introduzindo na metodologia com o auxílio da computação e assim hoje a gente consegue facilmente analisar as variáveis metrológicas, os sistemas metrológicos e fazer essas previsões. Então você vai chover ou a preferência da chuva no interior do estado, se é mais durante as manhãs ou durante a tarde, aqui no litoral porque chove mais durante as madrugadas. Todas essas informações elas são decorrentes do comportamento das variáveis, que o meteorologista que trabalha com as previsões tem que ter esse conhecimento para poder colocar esse conhecimento nas previsões. Então as previsões avançaram muito nessas últimas décadas, porque a estatística, as análises estatísticas do comportamento dessas variáveis trouxeram uma contribuição muito grande e assim hoje a gente pode dizer com certeza que as previsões têm um acerto muito alto, acima de 90%. E melhora quando a gente faz a previsão climática, que é uma tendência de chuvas para um período maior de dois, três, até quatro meses. Então tudo isso está dentro do serviço do meteorologista, que diariamente analisa essas variáveis e passa para a sociedade e o comportamento da chuva do tempo. Praticamente todo serviço hoje é feito através de computadores. Claro que o meteorologista está por trás de tudo isso para fazer análise e dar credibilidade a essas informações. Então eu agradeço o espaço, eu sei que é curto e as informações precisam ser mais debatidas para que as pessoas possam entender exatamente como é que é feito. Então não é, digamos assim, uma tarefa fácil de você fazer essas previsões porque são inúmeras as variáveis meteorológicas que estão dentro desse contexto de uma previsão. Eu agradeço o espaço e desejo a todos um bom dia. Palavra de especialista. Oferecimento Iuri Veículos. Está pensando em comprar o seu carro? Vem pra Iuri Veículos. Carros novos e seminovos, todas as marcas e com as melhores condições para pagamentos. Em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Saída para Currais Novos. Fone oitenta e quatro trinta e dois noventa e um trinta e oito oitenta e três e o WhatsApp nove noventa e quatro vinte e três noventa e seis zero meia. Iuri Veículos, o seu próximo carro está aqui. Compra, vende, troca e financia. Veículos, 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 veículos